Desce, me castiga, vem, sofre, me castiga, vai Eu tô gostoso do jeito que você faz Desce, me castiga, vem, sofre, me castiga, vai Menina mordosa, toda provocante Pensa que eu não vejo seus pensamentos picantes O jeito que me olha, tá escondendo o jogo Eu te quero muito, mas de beza se tomou pouco Deixa eu te pegar, quero soltar o mar Deve ser gostoso do jeito que você faz Eu te quero assim, deixa eu te usar E quando chega lá, eu quero te fazer suar Desce, me castiga, vem, sofre, me castiga, vai Desce, me castiga, vem, sofre, me castiga, vai É tão gostoso do jeito que você faz Desce, me castiga, vem, sofre, me castiga, vai É tão gostoso do jeito que você faz Desce, me castiga, vem, sofre, me castiga, vai Menina mortosa, eu tô provocando em ti Pensa que eu não vejo seus pensamentos picantes O jeito que me olha, tá escondendo o jogo Eu te quero muito, mas te peço assim tão pouco Deixa eu te pegar, quero só tomar Deve ser gostoso, o jeito que você faz Eu te quero assim, deixa eu te usar E quando chega lá, eu quero te fazer suar Desce, me castiga, vem, sobe, me castiga, vai Desce, me castiga, vem, sobe, me castiga, vai É tão gostoso do jeito que você faz Desce, me castiga, vem, sobe, me castiga, vai É tão gostoso do jeito que você faz Desce, me castiga, vem, sobe, me castiga, vai Eu te quero, é tão gostoso do jeito que você faz Desce, me castiga, vem, sobe, me castiga, vai